Eu confesso que eu até demorei um pouco para fazer esse vídeo, porque a Vazajato de ontem, Vazajato publicada pelo Intercept com a agência pública, me deixou transtornado. Por quê? Porque mostra a participação do FBI nas operações que antecederam a prisão do Lula e a relação do FBI com a prisão do Lula no caso do Triplex. É, agentes do FBI estiveram envolvidos nisso. O Lula foi um prisioneiro norte-americano em solo brasileiro e aí tem todos os indícios disso. Antes, a primeira operação, no comecinho de 2016, foi feita uma operação de busca e apreensão numa empresa chamada Mossack Fonseca. Essa empresa gestionava todos os apartamentos do prédio onde estava o Triplex Lula, lá no Guarujá, que não é do Lula, mas que a Lava Jato atribuiu ao Lula. E aí, essa operação, até ontem, não se sabia, teve apoio do FBI. O FBI ajudou a Lava Jato fornecendo provas que eram fornecidas pelo Telegram mesmo ou por e-mail, assim, diretamente por canais ilegais. Pra quem não sabe, pra que o FBI ou qualquer governo, polícia, investigadores de outros países atuem no Brasil, precisa de autorização expressa do Ministério da Justiça do Brasil e tem que ser tudo feito de forma legal. O FBI fornecia provas pra Lava Jato, que fornecia também pra FBI. Fizeram uma operação de busca e apreensão e tinha mais de 50 alvos. Pegaram vários documentos lá nessa empresa, mas não disseram uma coisa. O alvo era o Lula. Não citavam o nome do Lula em nada, mas o alvo, pelos chats do Telegram, eles falavam, ó, é pra gente chegar no Lula já já, porque é quem gestiona os apartamentos daquele prédio. E aí, nessa operação de busca e apreensão, a Lava Jato conseguiu, e eles usavam isso como se fosse a grande prova contra o Lula, conseguiram um documento da dona Marisa, de muito tempo atrás, ela dizendo que queria comprar um apartamento naquele prédio, que não era nem a cobertura ou triplex, era um outro apartamento, que depois mudou pra ser o triplex, mas o Lula nunca chegou a comprar. Ele desistiu da compra bem antes da investigação começar. Tá, aí a Lava Jato começou, estavam todos felizes, e eles tinham bancos de dados, eles mandavam pros norte-americanos, que mandavam de volta tudo, tudo descriptografado. Eles mandavam também pros norte-americanos todo tipo de dados, porque os norte-americanos mandavam outras provas pro Brasil. E aí, como é que eles faziam? Quando eles conseguiam alguma prova e falavam, opa, isso aqui dá pra usar no processo, aí sim, eles pediam pelos meios legais, olha, eu quero fazer uma diligência aqui com os norte-americanos. Olha só como é grave isso. Que o pessoal da Lava Jato levava agentes do FBI pra interrogarem cidadãos brasileiros, existe um 2015, ó, pré-golpe, pra interrogarem cidadãos brasileiros e executivos de empreiteiras aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque tem uma lei nos Estados Unidos que é o seguinte, se qualquer crime for cometido em qualquer lugar do mundo, mas esse crime foi cometido em dólar, crime financeiro, em dólar, que é a moeda deles, ou o dinheiro passou por um banco norte-americano, ou é uma empresa que vende ações na Bolsa de Valores norte-americanas, ou seja, as maiores empresas do mundo, esse crime é um crime federal nos Estados Unidos, e os Estados Unidos querem investigar porque eles querem multa, não pra lucrarem, mas pra ganharem bilhões. Eles ganham bilhões e bilhões e bilhões de dólares todos os anos com empresas que cometem crimes em dólar, porque, ó, vamos falar a verdade, quase qualquer crime de lavagem de dinheiro ou evasão de divisas do mundo é cometido em dólar. Então, pô, eles ganham um dinheirão, assim, investigando pessoas em outros locais do mundo. Pois bem, eles começaram a investigar os brasileiros, eles queriam o pessoal dessa moça que foi um seca, pra quê? Pra chegar no Lula, porque eles queriam prender alguns executivos, cometer alguns crimes em dólar, mas o importante era chegar no Lula pro Lula ser preso, porque o golpe era o seguinte, era tirar a Dilma e tirar o Lula da eleição. Esse era o golpe. E aí o pessoal da Lava Jato trabalhavam como agentes do FBI, praticamente, e até interrogavam executivos. Agora, você imagina uma coisa, o executivo da empreiteira tá preso. Ele foi preso pela Lava Jato, acusado de alguma coisa. Ele tá lá preso, um cara rico, que tem esposa, tem filha, tá acostumado a viver tudo do bom e do melhor, tá preso, acusado de uma coisa. Muitos eram inocentes, lembre-se disso, muitos eram inocentes. Aí o cara tava preso. Aí ele vem, ele tá lá com o advogado dele, ele vai e depois. De repente, chega um cara do FBI e começa a fazer pergunta pra ele. O que ele faz? Ele olha pro advogado, o advogado deve olhar pra ele e falar, ô, isso é ilegal. Não pode um agente de outro país vir aqui interrogar um cidadão brasileiro que tá preso sem autorização do Ministério da Justiça. Agora, você acha que esses réus, eles iam falar isso? Por quê? Porque pra eles serem soltos na Lava Jato, tinha só uma maneira de ser solto. Que era o quê? Fazendo uma delação premiada. Eu não tô falando de alguém que foi condenado em primeira, segunda instância, foi preso ou transitou em julgado, não. Eram pessoas em prisão preventiva, antes da condenação. E lembre-se, as prisões eram feitas em conluio do Ministério Público, dos procuradores, com o Sérgio Moro. Falava, ô, vamos prender fulano? Vamos. Ô, mas não vamos prender fulano e ciclano porque a gente tá pisando em ovos, senão a STF solta. Aí eles faziam isso, prendiam, torturavam psicologicamente as pessoas, eles eram submetidos a esse tipo de coisa a fazer, dar depoimento. Sobre crimes em outros países, pra agentes de outros países, ilegalmente. E eles não podiam fazer nada, porque se eles reclamarem, quem fecha o acordo de delação premiada, que era a única chance desses réus serem soltos, era o procurador, é a procuradoria. Se eles não falassem exatamente o que os procuradores queriam escutar, não tinha delação premiada. É um cara muitas vezes inocente, ficava preso 3, 4, 5, 6 meses, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, inocente, só porque não falou o que os procuradores queriam escutar. E submetido à tortura psicológica dos procuradores, dizendo, ó, você vai ficar preso o resto da sua vida, acabou sua vida, esse tipo de coisa. Você falando com uma pessoa inocente, que tinha uma condição de vida muito boa. Olha só, e submetendo essa pessoa a condições, assim, na cadeia lá, transferiam pro CPP, que é o Complexo de Pinhais, que era uma cadeia em péssimas condições, exatamente pra começar os caras a falarem o que o Ministério Público queria. O objetivo, em 2015 e 2016, era o quê? Fazer uma devassa na empresa pra achar qualquer coisinha contra o Lula. E eles conseguiram achar aquele documento da Dona Marisa, que não provava nada, mas que a Lava Jato fez um escarcel em cima daquilo pra condenar o Lula sem provas no caso do Triplex. E aí, a gente já sabe que a segunda instância, o TRF4, e as mensagens que o Lula mostrou nos últimos dias provam isso, confirmava todas as sentenças do Moro, ou quase todas, porque eles estavam às ordens de Sérgio Moro. Inclusive, parte da Vaza Jato apareceu em 2019, ou no comecinho de 2020, mostrando o quê? Que, às vezes, o TRF4 não confirmava as sentenças do Moro, exatamente pra opinião pública achar que, às vezes, tinha uma divergência e que o TRF4 era um tribunal isento. Tem uma delegada, eu vou até pegar o nome dela aqui, uma delegada da Polícia Federal, que o Moro a contratou pra ser, olha só, ela foi a líder do DRCI, ela era a chefe do DRCI, que é esse órgão do Ministério da Justiça que faz os acordos com o FBI. E ela começou a liberar uma série de coisas que os agentes do FBI vão poder fazer agora no Brasil que não podiam antes. E, só pra você ser suspeito, ou seja, se um dia o governo norte-americano dizia que você é suspeito de qualquer coisa lá nos Estados Unidos, crime grave. Crime grave é qualquer crime que dá mais de um ano de prisão, ou seja, quase 99% do código penal de lá e daqui. Se disserem, ó, você é suspeito nos Estados Unidos, e pedirem todos os seus dados pro Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça dá agora, porque o Sérgio Moro, quando foi ministro, ele mudou a normativa. A delegada Érica Marena, que mantinha relacionamento com o FBI, segundo o diálogo da Vaza Jato, foi posteriormente alçada ao cargo de diretora do DRCI, no período em que Moro foi ministro. Ou seja, ela tá lá, o Moro colocou pessoas ligadas ao FBI pra já mudar pra na próxima vez que eles quiserem dar em golpe, ou investigar cidadãos brasileiros, é muito mais fácil pra eles já terem acesso a tudo. Não precisam fazer tudo pelas vias ilegais como eles estavam fazendo. Olha só como é grave o que o Sérgio Moro tá fazendo, um crime de lesa pátria, que é um crime continuado. Vamos pra cima deles. A gente precisa fazer o Brasil voltar pro caminho certo. Quem quiser mais detalhes sobre essa Vaza Jato, deixa aí no vídeo, que aí eu vou falando nos próximos vídeos mais sobre isso. Porque é muita coisa. Se eu ficar falando aqui, dá uma hora de vídeo. É isso. Falou.